Muito bem, nós estamos aqui também ao lado do vereador Valdir Crick, né, tem aí junto com o vereador Marcos Lachov, em relação aí da possibilidade de ser instalado o pivere nas ruas da cidade de Prudantópolis. Então, Hélio, é importante, nós estamos aí estudando aí, juntamente com o vereador Marcos Roberto Lachov, para que se possa ser instalado, devido aí que, é claro que a base é feita estilo quase de asfalto, mas a gente vê, assim, a praticidade, que é bem mais prático de ter feito, devido que pode ser feito pela prefeitura. A manutenção é prática, ela ajuda na parte da infiltração da água com ecologia, ela ajuda também, assim, ter acesso bom nas ruas. E, claro, que é um reforço, ela é bem reforçada, porque a gente tem participado, tem feito pesquisas, e isso a gente vê que é um material muito bom. E também a gente vê que as ruas nossas, não só da nossa cidade, mas das outras cidades, que é com bastante cascalho, mas o cascalho também está ficando escasso. Então, vai ter que ter outra alternativa. Para fazer asfalto, até fazer, pode ser que consiga verbas, mas para se manter esse asfalto, as verbas aí de manutenção é muito cara, né, a mão de obra é muito cara, então é um dinheiro bastante difícil de conseguir. E o pêver, o pêver é bem mais prático, porque se ele quebrar uma peça, vai lá e troca. A manutenção é bem mais ágil e também ajuda, assim, a valorizar as nossas ruas da cidade. Muito bem, esse foi o vereador Faldir Crick, para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade.